Alô velhinhos, eu sou o Endres do canal Producendo, lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema e no filme cena de hoje vamos falar do filme Mistério em Paris a continuação do filme Mistério no Mediterrâneo estrelado por Adam Sandler e Jennifer Aniston desta vez com um novo mistério que acontecerá em Paris dia 31 de março foi lançado o filme Mistério em Paris na Netflix na sexta-feira passada e se tu quiser saber mais sobre as sinopses, os personagens, as minhas perspectivas de qual seria os acontecimentos a ideia desse filme 2, que o 1 é o Mistério no Mediterrâneo, que eu também já trouxe aqui no canal se tu quiser e eu já gravei um vídeo falando do trailer desse filme, trazendo as minhas impressões, as sinopses, os personagens enfim, todos os detalhes aqueles de antes de a gente assistir o filme porque agora eu já assisti e vou trazer o filme falando dele, os acontecimentos que eu achei a gente vai comentar junto, tá bom? então vai lá, assiste o trailer, se não assistiu, assiste o filme e depois volta aqui pra gente comentar junto e eu quero inclusive te pedir agora, antes de não ficar, espera um pouquinho pra te inscrever nas minhas redes sociais, tem o TikTok, o Instagram, o Kwai, os shorts do YouTube te inscreve lá no canal que vai me ajudar muito, muito, muito mesmo e estamos também preparando uma plataforma, um espaço, uma comunidade a gente vai poder participar, estar mais perto de mim, estaremos juntos falando sobre cinema, audiovisual e outras coisas que a gente não consegue trabalhar aqui no canal de tantos vídeos que a gente tem que trazer lá a gente vai poder tratar outros assuntos e aqui embaixo então tem uma lista de espera pra que eles quiserem participar e entrar com 10% de desconto para serem então os primeiros dessa lista, dessa comunidade e esse é o último vídeo que vocês vão ver com esse coletezinho porque está pronto o nosso uniforme do canal e no próximo vídeo, no próximo trailer, cena que vai vir essa semana ainda vocês vão ver o meu novo look, o meu novo traje para o nosso canal porque a gente está crescendo, a gente está se desenvolvendo e tudo por quê? porque tu está te inscrevendo e me ajudando tá bom, agora sim rola mais, vamos falar sobre de que trata este filme Mistério em Paris é um filme que fala obviamente de mistério, investigação e comédia né Adam Sandler tem que ser uma comédia, por mais que ele tenha feito alguns filmes mais dramáticos essa é uma sequência do filme Mistério no Mediterrâneo que na verdade o nome original é Murder Mystery, ou seja, o Mistério de Assassinato e esse 2 portanto não é chamado de Mistério em Paris mas o Murder Mystery 2 né, o Mistério de Assassinato 2 uma continuação e realmente é uma continuação direta porque as primeiras cenas, os primeiros 2, 3 minutinhos ali mostram os acontecimentos do filme anterior mostra que eles, quando solucionaram aquele caso, largaram seus empregos e foram trabalhar como detetives particulares, sem tanto sucesso quanto eles achavam mas enfim, eles ainda trabalham nisso e mostra nos primeiros 20 minutos toda a nossa premissa sobre o que trata o filme, sobre o que vai acontecer sobre o que vai ser o enredo, a trama de todo o nosso novo mistério que vai acontecer que como a gente viu no trailer, é sobre o sequestro do Marajá que acontece no casamento dele, trazendo novos suspeitos, novas pessoas para saber quem é o assassino, aquela grande pergunta de filmes de mistério que a gente vai procurar responder durante todo esse filme além disso, o filme vai trazendo outras questões, além do nosso mistério de quem é o assassino questões essas particulares de alguns personagens, como o relacionamento da Audrey e do Nick que mais uma vez está um pouco frágil, porque eles estão juntos nessa questão de trabalhar como família marido e mulher tentando desvendar crimes, só que não está dando muito certo isso acaba desgastando um pouco a relação, que é fortalecida nesse filme outros detalhes também que eles abrem é que o coronel ali, ele não está muito feliz em proteger o Marajá, porque enfim, ele já não é mais o guarda-costas principal ele fica meio que com ciúme, portanto colocado também como um dado suspeito de ser o assassino, mas que é resolvido no final, ele volta a ser o guarda-costas principal entre outras pequenas questões que o filme vai trazendo e vai resolvendo também para nós mas coloca a Audrey sempre como aquela pessoa que pensa, que enxerga, que observa e durante o filme a gente percebe que ela percebe muitos detalhes que o Nick não percebe porque essa é a função dela, ela que leu todo o livro lá do Carinha, que é o livro do detetive Conor ele escreveu esse livro e logo no início do filme a Audrey mostra olha, tu tem que ler esse livro Nick, porque isso vai nos ajudar no nosso trabalho e tal então ele já mostra do início quem seria, é uma coisa bem particular dos filmes de assassinato onde no início do filme eles já mostram quem seria o nosso assassino, o nosso culpado só que de uma forma que a gente não consegue perceber então não mostrou ele, não mostrou o detetive Conor, mas mostrou o livro dele coisa que a gente jamais acabaria notando ou considerando como ser um assassino se a gente não fosse vendo algumas coisinhas no meio do filme mas que mesmo assim eles conseguem esconder essa culpa do Conor, do detetive Conor nesse enredo, nessa trama toda mas enfim, a Audrey é aquela que enxerga os detalhes, no final quando eles revelam o porquê de cada coisa não, este é o assassino por causa disso, daquilo, daquele outro eles trazem muitos detalhes que a Audrey percebeu durante a nossa história, o decorrer da história e que essa é a função dela, observar e encaixar algumas partes enquanto o Nick é aquele que leva a coisa pra frente a Audrey enxerga, mas não sabe exatamente o que eu faço com isso e o Nick é aquele que diz, não, vamos por aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquela outra coisa e aí os dois juntos, cada um com a sua habilidade, funcionam como detetives apesar das atrapalhadas, apesar de toda a função de casal não, não faz isso, amor, aquela coisa eles funcionam, funcionam como casal e funcionam também como detetives e tem duas cenas que eu acho que ficou muito particular, muito peculiar deles que eu gostei bastante foi a cena da van, que acontece mais no início ainda logo que eles saíram pra resolver as questões do sequestro aparece o novo detetive ali pra resolver as coisas e eles entram na van que não deveriam entrar mas de certa forma, acho que propositalmente esse nosso detetive culpado o fez pra que eles entrassem nessa van pra que eles fossem sequestrados também mas que ali dentro eles estão com dinheiro, 70 milhões de dólares e que eles tentam escapar, de uma forma ou de outra e que ali fica muito engraçada essa atuação e essa junção dos dois digamos assim, não, tá, eu sou um detetive, não, eu não sou um assassino eu tenho que matar os assassinos, os traficantes mas eu não quero, né, a Audrey dizer não, eu não sou um assassino, só que sem querer ela acerta o machado na cabeça do motorista e ali ela tenta, vai dirigindo a van com a cabeça do motorista e aí o cara morto, todo mundo morto é uma cena bem engraçada de se ver, bem divertida onde os dois são bem cúmplices um do outro, um ajudando o outro e eu acho que ficou muito legal, bem construído todo o filme foi bem construído nesse sentido mas que a gente já fala sobre esse detalhe particular outra cena específica é a cena em que estão na casa que já tá pegando fogo, né, depois da situação toda que aconteceu o casaco de pele da Audrey começa a pegar fogo e o Nick tá ali, né, tentando resolver ver como é que a gente sai desse fogaréu e ele podia simplesmente pegar o casaco dela e tirar e depois procurar uma saída mas não, ele pensou tem uma janela ali atrás e o casaco dela tá pegando fogo o que eu vou fazer? vou sair correndo, vou me atirar nela e a gente vai se atirar na piscina quebrando a janela, quebrando tudo então foi uma cena que precisava, não precisava, né como eu falei, podia só ter tirado o casaco e procurado uma solução mas ficou muito bonito, ficou muito legal de ver e eles podem fazer isso é claro que eles podem eles têm que criar imagens bonitas pra gente ver coisas engraçadas pra gente rir lugares bonitos pra que a gente deslumbre essa é a coisa do cinema, essa é a coisa do filme se não tivessem essas coisas eu acho que faltaria muita coisa a gente sentiria uma certa falta mas enfim, eles criaram essa cena foi um slow motion bonito de se ver eu gostei muito e deu pra marcar essa cena no filme todo e destacar ela dentre as outras e quem são os nossos suspeitos? eu vou ler aqui nossos suspeitos são a noiva do nosso Marajá porque querendo ou não eles mostram um pouquinho da história do histórico de cada um dos nossos personagens suspeitos pra que a gente possa, nós mesmos, criar uma ideia fazer um julgamento esse pode ser, esse pode não ser cada um tem um motivo que poderia ser e são esses motivos que a gente vai trazer durante a história pra confundir a gente então tem a noiva do Marajá que antes era uma mulher sem muitos recursos meio pobre, então ela pode ser julgada como uma mulher interesseira no dinheiro do Marajá tem a ex-esposa dele que ela tem uma parceira, uma amiga ali que ela pode estar simplesmente se movendo por ciúme dele então por isso ela pode ter sequestrado ele temos também o coronel que ele acabou sendo substituído por um outro carinha ali pra ser o guarda-costas como eu tinha falado no início ele não era mais o guarda-costas oficial e por isso ele poderia ser um fator de ciúme e querer sequestrar o Marajá a irmã dele que aparentemente não tinha muitos motivos uma irmã que ama ele, que gosta dele e tudo mas que depois a gente vai descobrindo alguns detalhes que sim, ela poderia ter muitos motivos para querer sequestrar o irmão e que a gente descobre no fim então que ela é uma das cúmplices pois o irmão dela, o Marajá ficou com os negócios da família ao invés dela então isso é um baita motivo para querer sequestrar o irmão na verdade não é motivo, tá? se o teu irmão assumiu a empresa no seu lugar não sequestra ele porque isso não é uma coisa boa, tá bom? Francisco, que era um ex-jogador de futebol e agora conselheiro da empresa que ele, enfim, ele já está envolvido com a empresa com os negócios ali da família do Marajá portanto ele diretamente poderia ser alguém interessado em conseguir mais lucro mais dinheiro da fonte que ele já possuía e por último, o que apareceu mais na frente após o nosso sequestro foi o detetive Connor que foi considerado ali no nosso filme após as primeiras tentativas do casal Spitz ser um detetive de verdade diferente deles que só fazem entrapalhadas e tem ideias malucas então ele, querendo ou não passa a ser um suspeito porque ele aparece ali apesar da inteligência, do papel dele nada impede que ele esteja envolvido secretamente e que é o que a gente descobre que realmente acontece e além disso, também eles trazem um pouco da cultura indiana então tem o casamento do Marajá que é um indiano e tal e ali tem muito a questão da música das festas, das roupas, das danças e não é todo filme que traz esse contexto pra nós por mais que às vezes eles façam ah, vamos fazer uma festa um filme na China legal, a China tem as danças da China só que a China a gente já viu em muitos filmes chineses ou filmes do Jack Chan, enfim só que da Índia a gente pouco vê isso e aí eles conseguiram em pouco tempo trazer um vislumbre bem legal que eu acho que eles conseguiram introduzir bem a gente no mundo indiano na realidade do nosso Marajá no contexto daquele que foi sequestrado além disso também tem a cultura o contexto cultural de Paris da França que eles trazem também muito bem o bonjour eles usam muito no roteiro nas falas algumas palavras ali o nick principalmente pra trazer esse tom mais francês bonitinho quando eles pecham destroem a parede de um lugar lá com o carro é de um tipo de um bar um restaurante clássico da França eles trazem um pouco dessa cultura tanto que o final ele é na Torre Eiffel que já mais pra frente a gente vai falar desse final e eles trazem bastante da cultura no filme história e contexto histórico que eu acho que enriqueceu muito bem e o roteiro ele é perfeito ele é muito bom ele é muito gostoso de ouvir eu ri o filme inteiro é um filme muito divertido é um filme engraçado a gente sente assim que são pessoas como eu falei no filme 1 são pessoas normais como a gente que zoam a vida que riem de tudo que se divertem enquanto fazem seja o que for mesmo que estejam a precisar morrer eles estão ali fazendo piada se divertindo fazendo comparações e referências a coisas que torna o roteiro a história o filme tão gostoso de assistir do início ao fim porém eu achei falta assim como no primeiro de não ter muita uma trama mais emaranhada eu diria porque não teve muitos pontos de distração no primeiro filme a gente via que podia muito bem ser tal personagem esse com certeza o assassino ou não de repente é esse então a gente ficava muito confuso porque eles nos davam muito entender que poderia ser um ou outro eles ficavam mudando a nossa opinião a cada coisa que eles mostravam e neste não teve tantos pontos de distração quanto o primeiro mas eu não acho isso um ponto negativo eles mudaram um pouco a estrutura as coisas aconteceram de uma forma diferente eles focaram um pouco mais nas ações nos acontecimentos em criar um novo conflito do que emaranhar as informações na nossa mente mas eles não deixaram de fazer isso também eles faziam com que a gente pensasse que fosse um ou que fosse outro mas não era tão forte quanto o primeiro porém mesmo assim o filme é muito dinâmico em tudo que ele faz e ele trouxe muitos elementos do primeiro filme como esse fato de terem muitos suspeitos de todos eles estarem na festa estarem no mesmo lugar de ter suas motivações de ir para vários lugares cada um ser uma pessoa totalmente diferente ter um que é um parente outro que é faz parte dos negócios enfim eles trouxeram muitos elementos do primeiro filme que funcionou de forma excelente nesse segundo e ele inclusive no final ele lembrou muito a Hora do Rush a Hora do Rush 2 com o Jack Shaw e o Chris Tucker porque eles também trabalham nessa linha de investigação só que e se não me engano também tem uma questão de sequestro mas enfim ele tem muito esse link e ficou muito parecido digamos que o nível as coisas que acontecem as parcerias as pessoas as correrias ficou muito semelhante me lembrou muito a Hora do Rush o que é muito bom inclusive o final que se não me engano o 2 também é na Torre Eiffel onde tem toda aquela função de altura e aqui pendura e cai só que nesse caso tem muitos personagens juntos mas com uma ação muito semelhante a Hora do Rush e eu gostei muito disso é uma identificação uma referência que me fez gostar ainda mais desse filme e quanto ao final que tudo aquilo que aconteceu na Torre Eiffel eu achei que foi muito legal toda a ação que teve toda aquela junção dos personagens agora está todo mundo ali procurando resolver e agora quem vai ficar com dinheiro cadê meu irmão e tudo mais ele aparece com uma bomba no peito dele a gente descobre que enfim o detetive Conor que tinha sido morto na cena de explosão do carro que foi uma cena inclusive bem hilária onde ele saiu entrou no carro explodiu o carro e aí apareceu um cara de moto para pegar a mala ele entrou no meio do fogo pegou a mala e saiu veio alguém com um caminhão e bateu nele e o cara e o Nick dizendo ai meu Deus eu estou confuso eu não estou entendendo o que está acontecendo aquela foi uma das cenas muito engraçadas também mas enfim o detetive é para ter morrido ali mas que ele aparece agora no final como não morto ele fingiu a morte dele porque ele está envolvido no caso obviamente então essa foi uma das revelações a irmã do Marajá também a forma como eles conduziram e mostraram eu pelo menos fiquei surpreso eu assisto o filme pensando assim não eu vou deixar que o filme me conte a história da forma dele não vou ficar assim tentando descobrir as coisas eu quero prestar atenção porque prestando atenção se eu não prestar muita atenção eu acabo perdendo algumas informações então eu prefiro que o filme me diga do que eu fico tentando adivinhá-lo então sim para mim foi uma surpresa ver a irmã do Marajá que a princípio gostava dele e tudo mais não tinha nenhum motivo para querer assassinar ele só que depois a gente vê que sim tem um motivo e que a forma como a Audrey traz tudo aquilo é muito legal então a Audrey pendurada lá no cabo quase caindo o nosso vilão quando ele é destruído ele é vencido ele cai no cabo o cabo arrebenta ele cai no helicóptero ele destrói tudo aquela mulher que aparece do nada do nada ali no elevador ali em cima dizendo ó gente eu marquei de encontrar aqui um namorado meu que a gente isso seria como forma de simbolizar o nosso amor e assim ela veio e quebrou do nada todo o clima tudo que estava acontecendo mas aquilo foi uma sacada muito legal ela foi muito diferente a gente de fato não esperava que aparecesse uma personagem nova com um assunto totalmente aleatório no meio de toda aquela confusão de tudo bem agora vocês vão me dar dinheiro agora eu preciso matar vocês agora poxa oi com licença foi bem engraçado aquele momento e ela essa cena esse ato conseguiu encaixar com toda a nossa história de uma forma engraçada inclusive com outro detetive do outro filme aquela mulher ficou meio que na volta dele então foi muito engraçado surpreso foi divertido o final foi tudo resolvido então descoberto os sequestradores o dinheiro que era da recompensa no fim saiu voando mas o nosso Nick e Audrey conseguiram também uma recompensa para eles o Marajá como gratidão ele deu um dinheiro para eles para que eles pudessem ter um aludime aproveitar e no final ainda nos helicópteros o cara do helicóptero o piloto pega o dinheiro dele e sai embora termina o filme enfim foi um filme muito legal muito engraçado muito divertido muito construído sim melhor do que o primeiro por mais que eu tivesse gostado muito do primeiro o segundo ele superou bastante e portanto eu digo que é um filme muito bom e que possivelmente vai ter o 3 não que ele tenha dito isso mas foi um filme tão bom que se eles fizerem o 3 eu ia gostar muito agora faz faz em outro lugar era no Mediterrâneo agora em Paris depois faz sei lá em Londres vai fazendo porque é um tipo de filme que é pra família todo mundo gosta eu gostaria de ver outros casos assim outros filmes assim porque é muito gostoso de assistir divertido tem uma história legal sempre alguma coisa assim que faz a gente pensar tentar descobrir a história do filme e que nos envolve de uma forma assim muito boa então esse foi o filme Mistério em Paris uma continuação excelente do Mistério do Mediterrâneo a Dan Sandler tem se puxado nos filmes dele e eu espero muito mais como esse e se eu tiver alguma outra indicação para trazer de filme pra nós aqui no nosso filme cena no Gold filme cena filmes antigos ou filmes atuais então aguardo o teu comentário e se tu quiser o filme 3 eu quero dizer eu quero o filme 3 Mistério do Mediterrâneo enfim Murder Mystery 3 o 3 então se tu quiser o filme 3 comenta aqui embaixo eu quero o filme 3 tá bom isso é tudo pessoal muito obrigado que você já deixou o teu gostei e o teu comentário aqui embaixo obrigado também que eu sei que tu compartilhou o vídeo e te inscreveu no canal e te vejo no próximo episódio de Produce Senna Tchau, tchau